Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens do Subway Surfers de 2012 até agora, 2016 mês de novembro. A gente foi pra uma nova cidade que é essa de Washington, então vamos lá ver rapidinho os personagens e depois no final eu faço um gameplay aí pra vocês, beleza? Então vamos nessa! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Esses foram então todos os personagens de 2012 até agora, vamos agora então ver os boards, todos os boards de 2012 a 2016, mês de novembro. Lembrando que eu só não tenho um board que é o Cherry. Música 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 Essas folhas Com cor dourada Ficou bem bacana, os trens Na parte de cima, tá bem bonito Ó, ele tá tipo Um meio metalizado, né? Agora Soltar nossa águia aqui de novo Pegando aqui Com cuidado pra gente não tomar dano Vamos descendo Aqui, essa águia aqui ficou bem bacana A cidade anterior Essa cidade eu não gostei tanto, tá? Eu já joguei Um pouquinho do game, eu não gostei Tanto dessa cidade, a cidade anterior Que a gente tava, que foi o mês do Halloween Eu gostei Pra caramba Joguei bastante aquela cidade Essa daqui provavelmente não vai jogar Tanto, eu tô voltando a jogar Um pouco o Pokémon GO Agora que eles fizeram Algumas atualizações no game Então eu tô voltando a jogar Um pouquinho mais o Pokémon GO Eu tô lá no level 30 Provavelmente essa semana Deve sair algum vídeo Algum vídeo meu Já de Pokémon também Vou continuando aqui Olha aqui esse túnel aqui Tá muito bacaninha Lá nos Estados Unidos Tá tendo eleição Bom, por isso que eles fizeram Com esses Montes de chuva de prata Aí nos trilhos E com esse tema aí Pra você pegar as urnas Vamos ver com quantas urnas eu estou Acho que eu tô com 3, 4 4 urnas Vamos soltar aqui de novo A nossa águia Passando aqui por baixo Beleza, bacana Olha os aviões aqui, ó Fica com a hélice rodando Passando aqui por cima Beleza, pegando a estrela Eu vou jogar até fazer umas 2 mil coins Uma média assim Que eu acredito que fica uma quantidade bacana Pra vocês verem o cenário, né Como, opa Como que tá Lembrando que a versão mod E a versão hack Assim que eu achar um site bacana Que não tenha vírus E não vai prejudicar o aparelho de ninguém Eu coloco aqui nas descrições pra vocês, tá Então tenham paciência Teve algum Algumas atualizações Opa Algumas atualizações do Subway Surfers Que eu não postei o link Porque eu só achava link zoado Link com o que trazia vírus Já instalava aplicativo junto Então, quando é assim Eu nem coloco pra não É... Prejudicar o aparelho de ninguém, né Continuando aqui Estamos com 1.000 moedas Pra fazer 2.000 é rapidinho Agora a gente pegou velocidade E vai fazer 1.000 mais rápido Tentar fazer 1.000 sem bater, né Pô, 2.000 2.000 é mamã com açúcar Muito, muito fácil Tudo bem que tô jogando agora É umas 10 horas da manhã Opa, pegamos a urna Então o gameplay fica um pouco defasado Porque eu tô ainda com um pouco de sono e tal Mas eu acredito que eu vou conseguir ir bem aqui Não vou bater não Ó, já estamos chegando a 1.500 coins Aquela dica que eu sempre passo pra vocês Se mantenham em cima dos trens Pra vocês conseguirem permanecer durante mais tempo no gameplay Opa, veio o chavinho, hein Pra vocês poderem permanecer durante mais tempo Ganhar mais pontos Conseguir mais coins Não precisar usar as keys É sempre a dica que eu passo pra vocês Mantenham-se em cima dos trens Esse é um dos ensinamentos mais básicos do Survey Surfers Pra quem quer fazer bastante ponto e acumular bastante moedas Eu jogo, opa, eu jogo o game desde 2012 Então vai fazer mais de 4 anos Que eu jogo o Survey Surfers Por isso que eu tenho tanta coins Moedas Moedas Chaves Eu tava chegando a quase 100 mil Mas eu deixei no aparelho com um priminho meu E o meu priminho Tô roux, mano Tô roux a 70 mil chaves Então agora paciência Eu vou conseguir acumular de novo Quando conseguir mais dinheiro com o Google Opinions Rewards Então comprar os baldes de keys, né E assim ir acumulando novamente Vou pegar aqui o Ima Estamos quase chegando a 2 mil moedas Ó, mais uma urna aqui pra gente Estamos com 7 Estamos chegando quase a 10 urnas Lembrando que se vocês estão gostando do vídeo Não esqueçam de dar o like, comentar, compartilhar Pra isso ajudar a gente Beleza, chegamos a 2 mil Eu vou continuar aqui o gameplay Mais um pouquinho pra vocês verem agora Que eu tô na parte de cima Olha que legal as casas Olha esse legal Da hora essa parte aqui Essa parte aqui eu não tinha visto ainda não Bacaninha Essa aqui também de cima ali Da rua também eu não tinha visto ainda Beleza, eu tenho que fazer um especial de 20 mil Eu ainda não fiz Eu tô pra fazer Eu já tive as ideias Eu ia gravar Mas acabou que eu não tive tempo Não deu Tá muito correria No meu trabalho Então eu não consegui ter tempo mesmo Beleza, venhamos pra cá E lá, vamos chegar a 3 mil Será que eu continuo até bater? Eu acho que se eu continuar até bater Eu vou demorar demais Porque eu não bato fácil no Subway O pessoal às vezes fica achando Que é sacanagem Ou que eu fico me achando Mas não é Que eu jogo há muito tempo isso Então como eu jogo há muito tempo Eu praticamente já meio que decorei Onde faz as sequências de trens É muito difícil eu bater aqui no Subway Surfers É só quando eu tô com muito sono Ou então eu acabei de acordar e já tenho que fazer um gameplay Ou então alguma coisa me dispersa Mas eu prestando atenção Tomar dano aqui pra explodir É muito difícil Muito difícil mesmo Tanto que eu fiz um vídeo pegando 20 mil moedas Sem usar chave Sem usar board Sem usar nada E eu tava ainda assistindo o jogo do Brasil ainda nesse dia Um inscrito falou comigo me desafiando Ah, eu queria que você fizesse um vídeo de 20 mil coins Só que sem usar nada Eu, não, beleza Aí eu assisti no jogo Eu liguei o gameplay Coloquei pra gravar E... E fiz a pontuação, né Então, em média, sem bater Eu consigo pegar até umas Quarenta, sessenta mil moedas Depende do meu desempenho Mas... É... Eu prefiro Eu fico com mais segurança quando eu solto o board Tipo, eu tô assim Com o board Às vezes eu solto o board Não bato Mas com o board eu fico mais Mais tranquilo, sabe Mais calmo Pra fazer o gameplay Então, esse gameplay que eu fiz de 20 mil moedas Quem não assistiu Dá uma olhada lá Ficou bem bacana É... Tava mais... Eu tava numa situação um pouco mais crítica, né Que era tipo Eu sei que eu consigo Mas eu não podia usar o board Nem como uma segurança Assim, tipo Ah, eu vou usar o board Mas eu não vou bater Então, ali Já ficava um pouquinho mais Um level um pouquinho mais alto Mas ainda foi tranquilo Consegui fazer de boa E passei bastante ainda a pontuação E foi bacana Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu E... Até o próximo vídeo E... 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 Legenda por Sônia Ruberti